Bora galera, bora, o tema então que você, que a gente vai trabalhar hoje aqui é o seguinte tema, o tema vai ser esse cara aqui, vai ser a persistência a persistência, na quarta-feira, na segunda-feira eu tinha falado que era o problema do tráfico de animais, eu vou mudar, vou colocar a palavra persistência, para deixar um tema um pouquinho mais difícil, não vai ser o problema do tráfico não, vai ser a persistência, entendeu? Esse vai ser o tema, do tráfico de animais, a persistência do tráfico de animais em questão no Brasil, beleza? A persistência do tráfico de animais em questão no Brasil, esse vai ser o nosso tema, aí galera, a gente vai trabalhar aqui um direito relacionado a esse tema, profinho, qual é o direito relacionado, alguém lembra? Já falei na segunda-feira, o direito relacionado, o direito relacionado ao tema e a gente vai trabalhar aqui, deixa eu colocar ele aqui fazer uma parada bem top aqui o direito relacionado ao tema é esse cara aqui equilíbrio ambiental equilíbrio ambiental beleza? Não fica perdido esse é o direito relacionado ao tema aí eu tenho aqui algumas sugestões para vocês primeira coisa é correto falar que existe um tráfico ilegal? você consegue me responder essa pergunta? é correto dizer que existe um tráfico ilegal de animais? sim ou não? eu posso dizer, galera, que existe um tráfico ilegal ou não? na verdade, não eu não posso dizer que existe um tráfico ilegal porque isso é uma redundância tráfico ilegal é um vício de linguagem porque todo tráfico é ilegal então, tráfico ilegal não pode entrar na sua redação beleza? então, profinho, me dá sinônimo eu vou te dar sinônimo agora ó, você pode falar que existe um comércio ilícito isso aqui pode comércio ilícito de animais comércio, ele pode ser lícito ou ilícito um outro sinônimo aí para esse tema para a palavra tráfico contrabando contrabando de espécies contrabando ok, tráfico tráfico ilegal não pode comércio ilícito, pode contrabando, pode prof, e sinônimos para animais isso aqui é muito importante tá, galera? na hora da redação muita gente fica travada porque não tem sinônimo então, por isso que eu sempre sempre invisto um tempinho trabalhando os sinônimos das palavras-chave do tema entendeu? porque eu acho que isso é fundamental tá? agora, sinônimos para animais sinônimos de animais espécies domésticas e silvestres espécies domésticas e silvestres para não repetir você pode colocar espécies domésticas e silvestres beleza? outro sinônimo para animais você pode usar exemplos de animais e dizer entre outros por exemplo não entre outros que entre outros é meio pobrinho mas você pode usar por exemplo aves mamíferos e outras espécies aves mamíferos e outras espécies ok galera é um sinônimo aqui também espécies terceiro sinônimo não gosto muito mas também pode tá? bichos a palavra bichos é um pouquinho coloquial mas o Enem vai aceitar tranquilo beleza? é um pouquinho coloquial mas o Enem vai aceitar de boa entenderam galera? ok show de bola bora prosseguir então eu vou ensinar para vocês como que o que você faz na introdução dessa redação qual é a ideia que você vai usar na introdução já copiaram essa parte aqui galera ó isso aqui é bem tranquilo tá? se por acaso ficou alguma parte que você não consegue copiar que você eu passei direto você não conseguiu ver você tem a opção de voltar um pouquinho a live ou então anota o minuto que você por exemplo não consigo copiar essa parte aqui anota o minuto depois que a aula acabar você volta e a live né? a live vai ficar para você para a vida inteira aliás até o Enem o que que eu faço então no meu parágrafo de introdução eu vou ensinar vocês aqui como que você vai fazer a sua introdução ai prof eu quero fazer uma introdução do meu jeito sim pode fazer do seu jeito mas eu vou te dar duas sugestões eu acho que faz sentido você usar as ideias que eu vou trazer para você aqui porque vão te ajudar muito beleza? vou te ensinar aqui como é que você faz o teu parágrafo de introdução agora na verdade você tem duas opções para fazer o parágrafo de introdução show de bola quais são as duas opções que você tem profinho a opção a opção um é a seguinte a opção um é a introdução modelo da Natália usar o modelo da Natália e a opção dois a opção dois que eu vou te passar aqui agora a opção dois é falar sobre a declaração olha isso sobre a declaração dos direitos sobre a declaração dos direitos dos animais a declaração dos direitos dois desculpa um pouquinho mais volume a declaração teste um dois estão ouvindo estão ouvindo então tá tá um volume bom né tá um volume bom galera quer que eu aumente mais tá bom tá tá de boa aqui sou meio perfeccionista para as paradas show de bola essa opção dois é é você fazendo o parágrafo sozinho usando a ideia que eu te dei a opção um é você fazendo o parágrafo usando o modelo da Natália a opção um eu aconselho porque ela é mais rápida mais rápida ela é perfeita mas eu vou te dar uma opção dois também que é um repertório novo e aí você vai agora pegar o seu flashcard pega o seu flashcard e anota aqui ó vamos lá falei na aula passada que toda vez que eu trouxer esse quadradinho verde aqui você vai abrir um flashcard novo e vai escrever assim declaração esse é o título do flashcard tá galera não fica perdido dos direitos dois animais isso aqui agora é pra você é um repertório vou ensinar pra vocês um repertório beleza? beleza show de bola ó Julia falou uma parada muito legal profinho na frase aves mamíferos e outras espécies mamífero nem ave não é espécie é classe muito perfeito muito perfeito Julia vamos então mexer nisso aqui outras classes de animais vamos mexer isso aqui e outras eu tava me perguntando isso Julia hoje então bota aqui ó classes muito bom muito bom muito bom ao invés de falar espécie coloca classe vai ficar perfeito muito bom Julia muito obrigado ó declaração dos direitos dos animais o que que é isso profinho vou explicar pra você agora é uma lei internacional uma lei internacional deixa eu botar isso aqui ó é uma lei é uma lei internacional 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 promulgada promulgada em 1978 em 1978 tenta memorizar essa data tá porque é muito importante beleza não tem a declaração dos direitos humanos então tem a declaração dos direitos dos animais pronto é uma lei internacional promulgada em 1978 pela ONU é um tratado da ONU é um tratado da ONU organização das nações unidas beleza e o que que diz essa lei galera é uma lei curtinha não precisa você ler só se você quiser mas o que a lei fala eu vou resumir pra você aqui se quiser ler pra aumentar o teu repertório pode tá claro se toda a leitura é positiva mas pra esse tema aqui vou te mostrar o que que você vai usar essa lei galera ela assegura assegura a todas as espécies assegura a todas as espécies domésticas e silvestres assegura a todas as espécies domésticas e silvestres o tratamento digno o tratamento digno o tratamento com dignidade e respeito com dignidade e respeito beleza uma lei internacional promulgada em 1978 pela ONU assegura a todas as espécies domésticas e silvestres o tratamento com dignidade e respeito entenderam até aqui entenderam ou não o Lucas perguntou posso citar a ONU sem explicar a sigla pode tá bom em 2017 uma aluna minha tirou mil usando a ONU a gente tinha um modelo Lucas em 2017 um modelinho de introdução nesse modelo de introdução começava assim em 1948 vírgula a ONU promulgou a declaração universal dos direitos humanos esse modelo foi nota mil 2017 começando com ONU sem explicar a sigla beleza beleza e aí depois galera como é que você vai fazer essa introdução você vai parar e vai fazer um seguinte raciocínio ainda não flashcard isso aqui tá qual é o raciocínio que você vai fazer vamos lá qual o raciocínio que você vai fazer na introdução daqui a pouquinho vou explicar pra vocês com muita calma como é que é isso tá galera fica tranquilo no raciocínio você vai comparar teoria e prática comparar teoria e prática comparar teoria e prática vamos então explicar isso aqui agora galera enquanto você acaba de copiar ouve então o que eu vou explicar olha só vamos lá vamos lá vamos lá deixa eu ver aqui João Pedro professor o modelo de redação da Natália o modelo de redação da Natália pode ser usado em vários temas sim o modelo de introdução da Natália é pra vários temas independentemente de qual seja pode ser esse pode ser qualquer um por isso que ele é legal porque ele serve pra vários temas e você não perde tempo na introdução você vai perder tempo no desenvolvimento isso aí não tem jeito desenvolvimento é pra perder tempo mesmo o desenvolvimento é a parte mais delicada a introdução tem que ser rápida mas se você não quiser usar da Natália quiser usar uma ideia nova específica nova a ideia é mas se você quiser usar uma ideia específica pro tema eu vou te passar agora se liga galera então vem vem você vai começar a tua introdução falando assim em 1700 e em 1978 a ONU promulgou a declaração dos direitos dos animais que assegura todas as espécies domésticas e silvestres o tratamento com dignidade e com respeito começou a introdução assim tá bom aí depois tu vai dizer entretanto olha o que tá na teoria só tá na teoria porque na prática as espécies são exploradas as espécies são traficadas as espécies são tratadas com desrespeito entendeu a parada? você vai fazer uma comparação do que acontece na teoria na lei que é linda mas na prática não existe na prática tem tráfico de animais então esse vai ser o raciocínio traz o repertório explica um pouquinho da lei fala que ela assegura o tratamento com dignidade e respeito aos animais entretanto a persistência do tráfico de animais mostra que o tratado da ONU não é aplicado na prática pronto a introdução tá pronta beleza? muito bom Ana Beatriz perguntou prof pode usar o filme Rio na introdução? pode sem problema nenhum mas vamos entender uma coisa aqui Ana entendo uma coisa se você tem na sua cabeça o filme Rio se você já usou em redação o filme Rio você tem duas opções você pode continuar usando o filme Rio que tá lindo também fala sobre é um filme é uma ilustração e tal ou você pode tentar aplicar essa ideia tá bom? então eu quero que você esteja aberta para ideias novas o filme Rio é lindo muita gente vai usar mas por que você não usa essa ideia nova que eu tô trazendo pra vocês? em todos os temas vão surgir essas perguntas prof tema do autismo posso usar a série The Good Doctor? pode linda série mas por que você não usa uma teoria chamada transtorno do desenvolvimento atípico que é uma teoria que praticamente ninguém usa porque não conhece não domina mas você vai aprender aqui na aula sobre autismo entendeu? mesma coisa tem uma poluição posso usar o Sigmund Bauman? pode mas por que você não fala sobre sobre uma conferência da ONU que aconteceu em 1992 que estabeleceu os erros da sustentabilidade pá então sempre que tiver uma ideia na sua cabeça tente acrescentar outra nunca fique na sua zona de conforto porque isso porque isso só vai te prejudicar você sempre vai surgir uma ideia que você já tem na sua cabeça não tem problema mas tenta colocar outra tenta acrescentar outra ideia na sua cabeça porque ela vai te ajudar muito a nossa grande meta aqui na Masterclass é te dar abundância de repertório alguns cursos aqui na internet te dão só modelos prontos outros cursos na internet te dão repertório na Masterclass você vai ter os dois você vai ter modelo pronto você vai ter repertório e nenhum curso na internet usa a redação modelo como metodologia e aqui você vai ver tudo isso você vai ver o modelo pronto você vai ver o repertório você vai ver a redação modelo você vai ver a metodologia eu faço redações ao vivo com vocês então isso aqui é a chave para você tirar mil na redação vai por mim show de bola galera então esse é o primeiro repertório da nossa aula de hoje agora a gente vai entrar na parte mais delicada da nossa da nossa aula que é o desenvolvimento eu sei que muita gente aqui tem dificuldade muita gente tem dificuldade mas eu quero que você entenda agora como que eu saio dessa dificuldade que você tem dificuldade eu sei eu também tenho eu também tenho dificuldade em fazer desenvolvimento mas eu sei como sair da dificuldade entenda uma coisa todo mundo vai ter dificuldade mas uns vão saber sair dela e outros não vão saber sair dela então ter dificuldade é normal faz parte do processo agora eu tenho que ter estratégia para sair dessa dificuldade não adianta você tentar fazer redação sem dificuldade ela vai aparecer então você vai ter que ter estratégia para poder sair dela ok galera ok ok muito bom foca aqui em mim foca em mim beleza galera beleza o argumento 1 galera que a gente vai eu vou tentar trabalhar com vocês aqui já tem eu vou tentar trabalhar 3 argumentos mas eu acho que só vai dar tempo de trabalhar 2 se liga a gente sabe deixa eu falar uma coisa para vocês aqui o Brasil ele foi colonizado de um jeito muito específico vamos entender uma coisa quando os portugueses chegaram no Brasil começou a nossa colonização vocês sabem disso não sabem beleza a nossa colonização ela foi muito ruim o jeito como a gente foi colonizado foi um jeito muito desrespeitoso tu concorda comigo a nossa nosso tipo de colonização é chamado de colônia de exploração existem dois tipos pelo menos de colonização tá a colônia de exploração e a colônia de polvoamento a colônia de exploração valoriza a exploração do sol a exploração dos recursos hídricos a exploração do próprio ser humano explora tudo e a colônia de polvoamento valoriza o ser humano valoriza o povo valoriza a nação valoriza o indivíduo a nossa colônia de exploração ela fez com que a gente olhasse para as coisas e tentasse sempre procurar algo para explorar e explorar de forma desrespeitosa isso ainda continua na nossa cabeça ainda continua no nosso imaginário as pessoas olham para os animais e acham que tem que explorar os animais a qualquer custo porque essa é a nossa mentalidade desde o Brasil colônia então o nosso primeiro argumento vai ser esse a persistência do tráfico de animais vamos entender não é fácil mas é possível a persistência do tráfico de animais a persistência do tráfico de animais vai ser o nosso primeiro argumento tá evidencia evidencia a cultura exploratória nós nos acostumamos a explorar tudo inclusive os animais principalmente os animais o ser humano tem essa e explora a qualquer custo é como se o animal fosse para servir o homem ah prof mas o animal ele nasceu para servir o homem cara quem disse que o animal nasceu para servir o homem essa é uma visão do brasileiro porque o brasileiro acha que tudo tem que servir para ele inclusive as outras pessoas porque o brasileiro escravizou os índios escravizou os negros porque os seres humanos escravizam uns aos outros porque uns se acham melhores do que os outros e os outros tem que ser explorados então essa mentalidade exploratória ela é um problema e esse vai ser o nosso primeiro argumento e aí como é que eu faço para explicar esse argumento qual o repertório que eu uso para explicar esse argumento para o fim nós vamos usar o seguinte repertório vamos falar sobre a colônia de exploração flashcard agora tá colônia de exploração todo mundo aqui já ouviu falar nesse tipo de colonização não já ouviu se não ouviu se não ouviu o momento você ouvi agora não é complicado o conceito não tá o conceito é bem tranquilo você vai entender de boa a colônia de exploração o que foi isso profinho foi a mentalidade bota assim ó a colônia de exploração representou a mentalidade a mentalidade do brasileiro ah mas eu não nasci em 1500 eu sei que não mas a nossa mentalidade começou a ser construída lá enquanto povo desde o século 16 desde o século 16 entenderam a colônia de exploração ó quando eu fizer esse quadradinho com chequezinho é pra você começar a fazer flashcard identificou o que é repertório isso aqui é repertório repertório é flashcard beleza beleza ó vou te dar mais informações aqui ainda tá preste atenção repertório é flashcard apareceu esse carinha aqui é flashcard a população se acostumou a explorar a população se acostumou a explorar manda assim se acostumou a utilizar os recursos com pouca responsabilidade com pouca responsabilidade beleza beleza a população se acostumou a utilizar os recursos com pouca responsabilidade tá entendendo galera mais ou menos tá entendendo diz aí pra mim tá entendendo ou não show de bola tá entendendo beleza 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 ó e aí essa mentalidade que começou lá no século no século 16 quando o Brasil começou a ser colonizado ela ainda tá na gente ela ainda tá enraizada isso justifica o cara ver um passarinho voando e o cara vai lá e pega o passarinho acho que o passarinho é dele não o passarinho não é teu parceiro o passarinho não é teu o passarinho é da natureza a natureza não é tua o cara vê ali uma rolinha taca a pedra na rolinha pra matar a rolinha sabe por quê? porque ele se acostumou a achar que o mundo vai girar em torno dele ele pega o animal ele faz um teste no animal ele testa faz teste científico animal por quê? porque o ser humano ele acha que os animais eles são pra servi-lo porque essa é a nossa mentalidade exploratória só que a nossa mentalidade tá errada a mentalidade que explora a qualquer custo é uma mentalidade exploratória errada beleza e qual é a consequência me dá uma consequência dessa mentalidade exploratória uma consequência dessa mentalidade exploratória é o que? a poluição e no caso do nosso tema de hoje é o tráfico de animais beleza o tráfico de animais ok? aí a gente vai agora usar um raciocínio faz sentido responda pra mim nos comentários faz sentido faz sentido que a gente no século 21 entenda uma coisa faz sentido que o ser o ser humano no século 21 tem a mesma mentalidade do ser humano no século 16 humm responda nos comentários faz sentido que o ser humano no século 21 brasileiro no século 21 tem a mentalidade do brasileiro do século 16 cara olha isso qual é o raciocínio qual é o raciocínio que eu vou propor agora qual é o raciocínio que eu vou usar nesse argumento da pessoa que ela ela no século 21 ela ainda acha que pode explorar assim como ela explorava no século 16 deixa eu ver deixa eu ver faz sentido isso galera quero saber quero saber real real faz sentido não faz não faz porque cara a gente evoluiu tanto o brasileiro evoluiu tanto tanto tempo passou mas a nossa cabeça ainda não evoluiu como deveria evoluir e tem um nome pra esse raciocínio qual é o nome desse raciocínio o raciocínio se chama denunciar postura retrógrada denunciar postura retrógrada esse é o raciocínio que eu vou usar nesse argumento beleza então vamos recapitular vamos recapitular esse aqui é o meu desenvolvimento já estou desenvolvendo o meu primeiro argumento o argumento 1 vai dizer o seguinte a persistência do tráfico de animais isso aqui é desenvolvimento evidencia a cultura exploratória vamos entender essa parada aqui prof na colônia de exploração representou a mentalidade do brasileiro desde o século 16 a população se acostumou a utilizar recursos com pouca responsabilidade e uma dessas consequências da exploração é o tráfico de animais aí você vai começar a fazer crítica vai dizer ó todavia essa postura ela é um retrocesso ela mostra que a mentalidade do brasileiro não evoluiu mostra que a nossa mentalidade que a mentalidade do brasileiro contemporâneo ainda é uma mentalidade baseada lá está na colônia de exploração só que os animais não são para ser explorados os animais tem que ser valorizados e não explorados beleza? ok ok muito bom a Giovana perguntou se pode colocar generalizar com brasileiros olha você pode falar que a mentalidade do brasileiro ou seja a forma de pensar da sociedade beleza? ou então que substancial que muitos brasileiros beleza? essa é denunciar a perpetuação denunciar a postura retrógrada a perpetuação do problema muito bom muito bom muito bom muito bom então é isso galera esse aqui é o primeiro argumento como é que você vai começar esse argumento? onde que você vai colocar? me diz aí bota nos comentários onde que você vai colocar essas ideias? qual é o parágrafo que essas ideias vão entrar? essas ideias que eu ensinei pra vocês aqui agora elas vão entrar em qual parágrafo? diz pra mim aí qual é o parágrafo da redação que essas ideias vão entrar? diz aí bota nos comentários e quando você bota nos comentários eu vou fazer o argumento dois com vocês agora olha quando eu era mais novo quando eu tinha sei lá uns dezesseis quinze dezesseis anos eu via as pessoas na televisão falavam assim arara azul tá em extinção exatamente Cíntia vai usar no primeiro parágrafo do desenvolvimento pra fazer a redação você vai pegar essa aula e vai tentar colocar essa aula na redação no primeiro momento você vai até dar uma copiada não tem jeito no primeiro momento você tá meio ainda inseguro você pode pegar esse material e fazer tua redação olhando fazer tua redação com consulta esse material com consulta essa aula não tem problema não tenta fazer redação como se fosse o último dia do ENEM agora eu vou fechar meu olho e vou fazer a redação sem ver nada sem ver nem a folha sem ver nem a aula do prof. sem consulta não, calma vamos devagar pega o material sim coloca do ladinho da redação pega a aula bota a aula de novo se você quiser e vai fazendo junto a redação com o material consultando mesmo olhando olhando a frase e tal vendo onde você bota cada frase ali botando as palavrinhas que eu tô usando pá e ao longo das semanas você vai ficando melhor você vai ficando mais mais autônomo vai ficando mais tranquilo beleza? beleza muito bom muito bom muito bom então agora galera a gente vai entrar vou dar o exemplo que eu tava dando pra vocês quando eu tinha 16, 15, 16 anos eu via ouvia na televisão falar muito sobre a Arara Azul na época que eu 2016 era o auge da discussão sobre a exploração da Arara Azul chegaram a achar que a Arara Azul a Arara Azul já tinha sido extinta existem espécies que não existem mais saber disso não é muito sério isso tem espécies que sumiram e a Arara Azul tava com sério risco de sumir agora já tem um projeto já das universidades no Brasil pra poder conservar a Arara Azul e aí eu na minha inocência perguntava assim pra mim mesmo assim cara mas pra um pássaro qual é o impacto desse pássaro se esse pássaro não existe mais o que que eu perco? eu perguntava me perguntava mesmo cara tá geral eu tava falando desse pássaro tá mas o que que o brasileiro perde se esse pássaro deixar de existir só porque ele é fofinho? eu pensava isso não não é só porque ele é fofinho que o brasileiro vai perder é que a Arara Azul ela faz parte de um ecossistema ela faz parte de um sistema ela é uma peça ela é uma engrenagem nessa máquina e se Arara Azul some a gente pode sofrer consequências drásticas do meio ambiente então isso é muito sério o tráfico de animais ele não é só uma questão de você pegar o bichinho e botar ele na gaiola o tráfico de animais ele tem uma relevância no ecossistema e eu vou ensinar pra vocês agora como é que vocês vão explicar isso pro teu corretor esse argumento ele é muito muito forte ele é muito poderoso muito poderoso aí você pergunta profinho por que que todo ano praticamente tem aluno tirando mil porque a gente vai a gente vai no argumento mais poderoso a gente não vai no argumento mais fácil a gente não vai no argumento mais fácil a gente vai no argumento mais forte no mais poderoso e tem uma frase de uma música galera que eu gosto muito que é as melhores ideias são as perigosas as melhores ideias são as que são difíceis de você colocar no papel porque elas são tão complexas elas são tão fortes elas são tão poderosas que não é simples nem todo mundo consegue mas quem consegue vai no nível máximo pode botar aqui o rio pode botar o rio mas eu vou ensinar você uma ideia muito forte muito, muito potente e ela vem agora o comércio o comércio ilegal pode colocar em risco pode colocar em risco o equilíbrio ambiental o comércio ilegal de aves o comércio ilegal o tráfico o tráfico de animais pode colocar em risco o equilíbrio ambiental e para explicar para o corretor para usar um repertório agora a gente vai falar de quem a gente vai falar da arara azul a gente vai falar da arara azul Vinícius o que que o que que a arara azul ela é um assunto tão importante nessa aula de hoje galera a arara azul ela é muito importante na nossa aula de hoje porque ela é uma conhecida espécie em extinção é uma espécie em extinção ou seja ela sofre ainda o risco de extinção conhecida espécie conhecida espécie em extinção ok galera muito bom então agora vamos entender porque que a arara azul ela é tão importante porque que a extinção dela porque que a exploração dela é muito séria porque galera porque galera muito bom vamos ver aqui vamos ver aqui a arara azul galera entenda uma coisa ela se alimenta ela se alimenta de uma árvore ela se alimenta das sementes da árvore de uma árvore específica manduvi ela se alimenta das sementes de uma árvore específica o nome dessa árvore galera é a árvore manduvi entenderam ou não? porque aí alguém pergunta assim por que que essa que essa que essa arara azul se alimenta da árvore manduvi porque cara não sei porque a natureza quis porque Deus quando criou a coisa bonita porque Jesus Jesus não Deus quando criou a ave ela falou assim ó ave é pra você se alimentar dessa semente porque ele tava pensando em tudo ele tava pensando no ciclo no ecossistema todo então a arara azul ela tem um comportamento ela tem um habitat ela tem tudo certinho dela tem tudo tudo certinho dela ela vai lá ela come semente certa ela faz o ninho dela dentro daquela árvore ela tá toda programadinha aí vem o ser humano faz o que com ela pá pega a arara azul tira a arara azul do habitat e acha que vai ficar tudo normal só que acontece um problema acontece um problema acontece um negócio aqui profinho quem que mandou a arara azul comer as sementes da árvore manduvi Deus a natureza é a prática dela e é tudo pensado a natureza faz tudo pensadinho a arara azul galera ela ela faz o ninho ela faz o ninho no tronco na cavidade do tronco ela faz o ninho no tronco no tronco da árvore o tronco da árvore manduvi ela faz o ninho no tronco dessa importante árvore não bota dessa planta foi melhor essa planta importante para a biodiversidade do Pantanal para a biodiversidade do Pantanal beleza e aí você entenda uma coisa a arara azul ela tem uma função a função dela é ela acaba dispersando as sementes da manduvi arara azul é responsável pela dispersão das sementes da árvore manduvi e a árvore manduvi consequentemente ela é muito importante para o Pantanal para o bioma Pantanal então vamos entender essa parada aqui galera vamos entender vamos entender essa parada aqui agora vamos entender com calma eu vou fazer o seguinte com você vou abrir uma folha aqui em branco vou abrir uma folha aqui em branco para fazer um desenho com você rápido não estou com pressa não vou entender isso aqui agora o que acontece a gente tem um ecossistema no ecossistema cada cada componente desse ecossistema tem uma responsabilidade e aí na biologia isso dá o nome de comensalismo parasitismo mutualismo tem vários nomes eu quero que você entenda diz para mim se você já sabe qual é o tipo de relação aqui se é mutualismo se é parasitismo se é se é parnazianismo não parnazianismo é outra coisa parnazianismo é outra matéria vamos lá vê se você vai entender qual é essa relação que eu vou explicar agora nós temos aqui uma ave chamada arara azul arara azul galera o que acontece com ela arara azul ela tem o jeitinho dela de ser de viver ela faz as coisinhas dela certinho pá e ela na hora de comer uma semente ela não escolhe qualquer semente ela não vai em qualquer semente ela tem a semente certa dela que é da árvore manduvi Deus faz tudo certinho na igreja amém beleza essa árvore manduvi ela é muito importante para a manutenção das características do bioma pantanal você sabe disso cada bioma tem uma característica o cerrado tem uma característica o pantanal tem uma função que é deixar o clima regular a umidade do clima do Brasil a temperatura a temperatura do Brasil a umidade da temperatura deixa eu estou caguejando a umidade do clima a função climática da umidade é regulada pelo pantanal uma das um dos biomas importantes então o pantanal ele é muito importante para ajudar a regular a umidade do ar deixa eu escrever isso aqui para você entender bem tranquilo o pantanal esse bioma pantanal esse bioma pantanal ele é muito ele é muito importante para a qualidade do nosso ar ele é muito importante para a qualidade do ar show de bola show de bola e quem é o cara adivinha aí bota nos comentários quem é o cara que se beneficia dessa qualidade quem é o ser que se beneficia de um ar um pouco mais fresco que não fica com aquela garganta coçando aquele nariz sangrando e que reclama quem é o ser que reclama quando o ar está seco demais quando não chove nunca mais choveu mora aqui mora aqui no sudeste nunca mais chove antigamente o clima era mais úmido agora está mais seco quem é o ser que fica reclamando disso é o ser humano então o cara que reclama quando o ar está seco quando o ar quando não chove quando o ar fica estranho quando fala assim ai antigamente era mais fresco agora está fazendo muito calor agora parece que é verão o ano inteiro alguma coisa errada esse ser humano é o mesmo ser humano que vai lá e explora arara azul e ai o que acontece vamos supor que você vamos supor agora galera que você tire arara azul que você extingua arara azul vamos tirar arara azul da história se arara azul sair da história se ela sumir se não houver mais araras azuis o que vai acontecer adivinha quem é que vai lá plantar as sementes da manduvi tu vai sair tu vai lá plantar tu não vai plantar os políticos vão lá pegar as sementinhas vão jogar as sementinhas não porque essa é a função da arara azul a arara azul entra na cavidade do tronco ela come as sementinhas ela voa e faz o cocôzinho dela longe o cocôzinho dela tem sabe disso o cocôzinho dela está com a semente pá o cocôzinho dela vai ali jogar a semente vai para outro lugar e aí vai nascer vão nascer outras árvores manduvis em outros locais quem foi que plantou essa árvore manduvi foi eu não foi a arara azul mas se não existir mais arara azul o que vai acontecer não vai ter ninguém para semear a manduvi e a árvore manduvi não vai conseguir se reproduzir porque como é que a árvore como é que a árvore nasce em outro lugar porque alguém foi lá e botou a semente geralmente essa função das aves dos passarinhos etc outros animais também mas a árvore tem uma capacidade de dispersão maior se a árvore manduvi deixar de existir o que vai acontecer eu vou alterar as características do bioma pantanal e se o bioma pantanal passar a ser mais seco mais árido passar a ser menos úmido o que vai acontecer o ar também vai ficar prejudicado vai ficar mais seco vai ficar mais mais difícil de respirar vai ter mais tempo de calor não vai ter uma regulagem da temperatura da temperatura do ar para os brasileiros para os seres humanos e quem vai ser o cara mais prejudicado pela qualidade do ar quem vai ser o cara mais prejudicado vai ser o ser humano então o ser humano é a parte que vai ser prejudicada na ponta porque existe um ciclo esse ciclo se chama ecossistema a arara azul ela se beneficia da manduvi a manduvi também se beneficia quando uma espécie se beneficia da outra a gente chama de mutualismo muito bom né galera então aí eu olho pra mim quando eu tinha 16 anos e se eu tivesse a oportunidade de olhar pra mim quando eu tinha 16 anos pensando cara é só um passarinho o que eu diria não é só um passarinho para de falar para de falar besteira arara azul não é só um passarinho ela é uma engrenagem num sistema maior e se arara azul some daqui a pouco as consequências vão chegar em você ah mas aqui onde eu moro não tem pantanal não pensa assim porque o pantanal ele ajuda a regular o clima de todo o Brasil a mesma coisa ah eu moro longe da Amazônia eu moro no Rio de Janeiro moro longe da Amazônia Amazônia tá longe demais mas tira a Amazônia pra você ver se o clima do Brasil inteiro não vai ser prejudicado pela falta pela alteração do bioma da Mata Atlântica então galera isso aqui é muito muito sério é um ciclo ecológico muito bom muito bom muito bom a árvore também será extinta só vai ter tipo assim se tiverem 100 milhões de árvores se arara azul deixar de existir só vai haver 100 milhões de árvores pra sempre daqui a 50 100 anos só vai haver aquela população de árvore aí vem o ser humano e corta a árvore o que vai acontecer a árvore também vai ser extinta beleza beleza então eu tenho que explicar isso no meu parágrafo tá galera isso é muito forte é muito forte e qual é o raciocínio que eu vou usar aqui eu vou usar um raciocínio lógico chamado prever consequências eu vou olhar pro futuro e vou dizer olha se arara azul continuar sendo traficada se arara azul continuar sendo explorada qual é o raciocínio da consequência vamos então fazer aqui o raciocínio o raciocínio vai ser um que vocês já viram que é chamado de prever consequências você tem que desenvolver a capacidade de prever consequências prever consequências tira a arara azul do habitat dela explora a arara azul pra você entender você vai estar alterando todo um sistema um sistema complexo então bora ver quais são as consequências possíveis do tráfico de animais o tráfico de animais ele pode ter as seguintes consequências galera vamos lá vou botar aqui assim o tráfico de animais coloca em risco as espécies as espécies de aves as espécies de aves as espécies mais traficadas a classe a classe de animais mais traficada são as espécies de aves o tráfico de animais preste atenção ele interfere na dispersão das sementes das árvores interfere na dispersão das sementes das árvores e altera os biomas o tráfico de animais pode modificar a dinâmica das espécies opa não estou conseguindo espécies pronto olha aí o tráfico de animais coloca em risco as espécies de aves ele interfere na dispersão das sementes dessas árvores altera os biomas e pode modificar a dinâmica das espécies uma coisa que eu quero que você deixe claro nesse parágrafo é que não é apenas uma ave pela ave é a ave fazendo parte de um sistema de um equilíbrio se você altera se você tira a ave do habitat dela porque você traficou você vai desequilibrar o meio ambiente você vai ter que mostrar isso e esse esse raciocínio se chama prever consequências ok a Nicole perguntou assim prof dá pra usar série ou filme pra argumentar no desenvolvimento dá sim Nicole tranquilo beleza é relação de mutualismo exatamente esse é o nome do mutualismo então bora ver bora ver recapitular esse argumento pra você entender tudo tranquilo vamos recapitular ele recapitula bora 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 o argumento dois vai entrar no seu segundo parágrafo do desenvolvimento ó eu vou começar o meu argumento dizendo essa frase o comércio ilegal pode colocar em risco o equilíbrio ambiental e eu vou ter que usar um repertório e qual é repertório que eu vou usar a arara azul quem é a arara azul é uma conhecida espécie em extinção a arara azul ela se alimenta das árvores explica pro corretor explica isso ela se alimenta é um exemplo que você tá dando você tá fazendo uma ilustração você tá dando você tá explicando pro corretor o porquê que é esse equilíbrio ambiental acontece ah mas é só a arara azul que tá extinta não lindo mas é um exemplo a argumentação ela também se apoia em exemplos o corretor não é idiota ele vai saber que isso aqui é um exemplo de um problema do desequilíbrio ambiental existem outros é porque eu não fui buscar mas se eu for buscar os macacos também o mico leão dourado o mico leão dourado que todo mundo sabe que tá em risco de extinção que só tem dois no mundo inteiro por que que ele é importante? ele também faz dispersão de sementes ele também colabora pro equilíbrio ambiental beleza? então vai a arara azul explica pro corretor é uma conhecida espécie em extinção ela se alimenta das sementes da árvore manduvi e faz-se o ninho naquela planta manduvi e a planta manduvi ela é importante pra biodiversidade do Pantanal e pra regular o clima do Brasil entendeu a parada? e aí depois que você explicar isso depois que você explicar pro corretor qual é essa dinâmica tu vai dizer olha olha mas entretanto porém se a arara azul for extinta por conta do tráfico de animais vai dar merda vai acontecer só tragédia quem trafica arara azul por exemplo é um exemplo quem trafica arara azul tá colocando em risco a perpetuação da própria ave a pessoa tá interferindo na dispersão das sementes de árvores importantes pros biomas a pessoa tá modificando características dos biomas originais e isso pode ter uma consequência irreversível para a dinâmica de toda de todo o clima do Brasil e isso é muito grave muito sério não é que a ave é bonitinha não ela é bonitinha bonitinha mas eu quero preservar a ave por quê? porque isso vai no futuro me preservar então aí você pode fazer a seguinte reflexão o ser humano ele vai ser o mais prejudicado quando o meio ambiente estiver desequilibrado você quer viver num mundo num Brasil seco num Brasil sem chuva num Brasil com o clima totalmente modificado não mas o brasileiro ele não tá pensando nisso que o brasileiro nem sabe que arara azul ela é uma engrenagem nesse sistema chamado natureza beleza? beleza galera? cara exatamente exatamente cara muito bom é um repertório muito forte um repertório muito poderoso esse repertório não é pra todo mundo por isso que esse tipo de aula eu não faço na internet porque esse tipo de aprofundamento que a gente faz no argumento é um nem todo mundo tá disposto e vou te falar uma coisa eu vou ser bem honesto com vocês tem gente da masterclass que investiu na masterclass que também não tá disposta a entrar nesse nível de profundidade que vocês estão entrando você tá disposto a ir no profundo? eu tô disposto eu tô disposto a ir na profundidade do argumento num nível que você nunca viu eu quero saber quem tá disposto aqui a ir na profundidade da argumentação e argumentar de um jeito que nunca ninguém viu argumentar de um jeito forte e poderoso pra quando o corretor lê a tua redação ele vai pegar o corretor no dia de corrigir ele vai pegar uma redação sobre Zygmunt Bauman outra redação sobre o filme Rio outra redação com repertório genérico outra redação pá aí quando ele entrar na tua redação ele vai dizer caraca arara azul arara azul interferindo no ecossistema o ser humano prejudicado pela própria arara azul que ele mesmo caraca isso aqui é uma ideia muito forte uma ideia muito poderosa que isso esse aluno ele foi diferente ele foi profundo e ele conseguiu argumentar como nunca ninguém conseguiu argumentar cara isso é muito brabo isso é muito poderoso muito forte muito forte isso deixa a tua cabeça explodindo 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 e tudo aqui na Masterclass é pensado responde pra mim qual dos dois argumentos que eu estou mostrando aqui na minha tela é mais forte o argumento 1 ou o argumento 2 qual desses dois argumentos os dois são bons não estaria trazendo pra você os dois são muito muito bons mas qual dos dois é mais é mais brabo qual dos dois ele é mais fortão não sei o quezão diz aí pra mim qual dos dois quero saber o argumento 2 o argumento 2 ele é mais forte do que o argumento 1 e a minha dica é o argumento mais forte sempre vem depois tá o argumento os dois argumentos tem que ser bons mas as vezes um argumento ele ele não é tão complexo ele é mais simples aí você bota ele primeiro o argumentão mais impactante ele vai ser o seu segundo e seu último argumento porque aí o corretor ele vai vir numa crescente o nome disso é escala argumentativa primeiro você tem a banda de abertura a banda de abertura ela é menos impactante do que a banda que você pagou pra ver a banda de abertura ela é mais tranquila menos conhecida aí você fica preso no show não pela banda de abertura na maioria das vezes você fica preso no show pela banda principal e o argumento mais forte ele é a banda principal mas não tem só banda principal no show tem bandas menores e essas bandas menores são os argumentos mais fracos não que esse argumento seja fraco mas comparado ao argumento 2 ele é mais fraco um pouco e ele entra como seu primeiro argumento beleza? isso aqui é muito 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 forte muito forte muito forte olha a Manuela perguntou proposta de intervenção eu tenho uma um modelo pronto de proposta de intervenção que eu criei agora esse ano criei agora esse ano vou mostrar esse modelo de conclusão e você tenta tenta aplicar ele é esse aqui ó ó é esse aqui eu vou mostrar esse modelo se você quiser dar o print dessa tela agora não quero que você compartilhe com as pessoas quero que você dê um print pra você é o modelo de conclusão que serve pra vários temas inclusive pra esse aqui embaixo tem um exemplo com base no autismo tá bom? então quem tem muita dificuldade proposta de intervenção usa ele porque aqui tem tem todos os elementos aqui nesse nesse parágrafo eu vou explicar melhor ele na semana que vem nas próximas aulas mas só pra você agilizar dá um print nele dá um print dele e tenta aplicar ele dentro da sua redação tenta fazer certinho ali vê se você consegue fazer beleza? beleza muito bom já tiraram o print galera ou não? deixa eu fazer o seguinte deixa eu pegar essa parada aqui deu o print já né? já deu tempo de dar o print tá bom galera? um beijo pra vocês então muito obrigado por terem ficado comigo hoje tchau 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 tchau